O 6 de CEAC, 28 alunos em sala de aula. O 6 de CEAC, 28 alunos em sala de aula. O 6 de CEAC, 28 alunos em sala de aula. O 6 de CEAC, 28 alunos em sala de aula. O 6 de CEAC, 28 alunos em sala de aula. O 6 de CEAC, 28 alunos em sala de aula. O 6 de CEAC, 28 alunos em sala de aula. O 6 de CEAC, 28 alunos em sala de aula. O 6 de CEAC, 28 alunos em sala de aula. O 6 de CEAC, 28 alunos em sala de aula. O 6 de CEAC, 28 alunos em sala de aula.